Pessoal, eu vim aqui no IPM questionar o secretário cafeteira pela situação, tá passando as fotos aí, a situação dos atletas. Ele mesmo me deu o mata-leão, olha aqui a situação, olha aqui a situação. Tomou meu celular, eu fui roubado porque teve a lesão corporal. Então isso é um absurdo, o senhor cafeteira, é uma vergonha, é uma vergonha. A sua gestão é uma vergonha. Governador Flavidino, você é o perseguidor. Olha isso aqui, eu vim questionar a sua gestão, olha o que fizeram comigo. Você, cafeteira, sabe o que você fez? Você me deu o mata-leão, chegaram segurando, se metendo porrada em mim. Tá aqui a prova, eu vou no IML e vou atrás do senhor, vou processar o senhor.